Muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto, que hoje está trazendo aqui até o estúdio da TV Câmara dois ex-secretários que voltam ao governo municipal, depois de algum período de afastamento, vamos conversar um pouquinho com cada um deles, ver o motivo, por que eles se afastaram e os projetos que estão propondo agora no seu retorno. Estão conosco o secretário de Desenvolvimento Econômico, Palmeiro Badalotti, e também o secretário municipal de Planejamento, Moacir Tó. Começo pelo Badalotti para falar um pouquinho, afinal secretário, por que saiu e por que retornou? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Realmente houve esse período de afastamento, no ano de 2011, naquele episódio das pedras ali que foram retiradas do Colégio São José, houve uma manifestação, naquela época dizendo de que as pedras estariam sendo depositadas em terreno particular, enfim, aquilo tudo que foi amplamente divulgado, e eu na época entendi de que, para que as coisas se esclarecessem, para que os fatos realmente pudessem ser esclarecidos, pudessem se verificar o que realmente havia acontecido, eu entendi de que deveria pedir o meu afastamento do governo, para que fosse, tornasse sim bem claro, que pudesse ser bem esclarecida toda aquela questão, que na época me incomodou bastante, visto que aquilo que aconteceu foi algo, na minha opinião, algo rotineiro. Eu simplesmente, naquela oportunidade, a minha intenção foi realmente colaborar para que o Colégio São José pudesse realizar a obra que hoje está aí, uma belíssima obra, inclusive, que foi projetada e que já está hoje construída naquele local. Então, a minha intenção, naquela oportunidade, foi dar ao Colégio São José as condições necessárias para que eles pudessem realizar a obra. Como nós não tínhamos a capacidade de efetuar a terraplanagem por completo, nós estávamos auxiliando na retirada do material. Aquele material não se sabia, na época, o que fazer com aquele material que, na época, foi utilizado para a construção de um muro de contenção. E depositamos, então, em um local que, entendi, na época, fosse apropriado para que ficasse mais próximo de uma possível reutilização, visto que é um material de difícil logística de transporte, carregamento, descarregamento, enfim. E nós temos aqui, próximo àquele local que foi depositado uma quarta etapa do nosso Distrito Industrial, onde, possivelmente, aquele material poderia ter sido utilizado ou poderia ser utilizado. Aí veio toda aquela questão envolvendo isso e aquilo e eu entendi, então, na época, que devia me afastar e que as coisas realmente fossem esclarecidas, que os fatos fossem esclarecidos. Passado esse tempo, a Justiça entendeu de que, o município também, de que não houve dolo, que não houve prejuízo ao erário público e entendeu... No seu caso, no seu caso. É, exatamente. Eu estou falando, então, daquele episódio no qual eu fui relacionado. Entendeu de que não houve prejuízo, que não houve algo que pudesse prejudicar, de certa forma. Entendeu pelo arquivamento do processo, enfim, não sei se exatamente é esse o termo, mas, no meu conhecimento, extinguiu, então, essa culpabilidade, que pudéssemos, assim, dizer. Certo. Bom, a partir do momento que se esclareceu, não houve prejuízo, não houve intenção, não houve enriquecimento ilícito, não houve qualquer coisa que seja, eu entendi de que pudesse, então, retornar, visto que fui convidado novamente a participar, e analisando de que eu havia começado, havia iniciado alguns projetos que estavam em andamento, que, no meu entendimento, são importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, e que, ainda, estão caminhando para a sua conclusão, entendido de que a minha participação pudesse ser importante, também, nessa conclusão. E, por isso, eu voltei, porque, desde o início, desde a minha primeira participação no governo, sempre entendi dessa forma, que eu pudesse dar a minha colaboração, num determinado espaço de tempo, principalmente nessa legislatura, nesse governo, porque, entendi, que aquilo que penso, aquilo que entendo, está alinhado a um pensamento, também, de governo, uma estratégia de governo, e, por isso, estou participando, entendo que, nesse período, houve, nesse governo, houve uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, de mentalidade, no que se refere ao poder público, à gestão pública, e, estou participando, para que a gente possa colaborar, possa, realmente, alcançar os objetivos a que nos propomos. E, por isso, nós estamos de volta, para somar, para nos reintegrar a essa equipe, que entendo que é uma equipe altamente qualificada, e que tem condições, e que tem capacidade de, realmente, realizar um bom trabalho. Muito bem. Ao secretário de Planejamento, Moacir Torme, eu faço a mesma pergunta. Por que o senhor saiu e por que está retornando? Boa noite. Boa noite, Gleison. Boa noite, direto ao ponto, à comunidade de Erechim. Nós, naquela oportunidade, informamos ao senhor prefeito municipal e à vice, por ofício, de que, por motivos particulares, estritamente ligados à nossa atividade empresarial, vimos por bem pedirmos um tempo e buscar dentro da família e dentro da empresa uma reorganização para que pudéssemos, num futuro próximo, que ocorreu, retornarmos à Prefeitura Municipal de Erechim. A empresa teve algumas modificações, é uma empresa familiar, então, nós relocamos alguns familiares para outras atividades, e faltou um pouco da nossa presença junto à organização. Hoje, mais organizados, com o foco um pouco diferente daquele que tínhamos anteriormente, entendemos que poderíamos ser úteis, assim como disse o secretário Badalotti, a essa proposta que esta coligação trouxe à nossa comunidade através das eleições e da campanha. Nós ajudamos e auxiliamos a coordenação da campanha, e agora nos avizinha uma nova eleição, e como nós somos responsáveis, junto com os demais colaboradores, na eleição do Polis e da ANDA, e corresponsáveis em levar adiante os projetos que estavam no nosso programa de governo, nós convidados resolvemos aceitar, e com alegria, com satisfação, porque nós temos, como disse o secretário Badalotti, um projeto, uma meta, que uma grande parte já foi atingida e conquistada. Mas nós temos algumas coisas ainda em andamento, e nós queremos chegar na nossa comunidade e dizer para que viemos. Estão aqui os projetos, estão aqui os recursos que nós buscamos no governo estadual, no governo federal, e estão aqui as obras que nós realizamos para melhorar a condição de vida do nosso cidadão. Nós entendemos que Erechim avançou, que os demais administradores públicos municipais fizeram a sua parte, deram a sua colaboração, cada um no seu momento, cada um com seus recursos, com seu orçamento, mas nós, realmente, nesses três anos, e mais um que nós temos pela frente, nós vamos mudar um pouco a cara de Erechim, com recursos, com uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos, melhor habitação, melhor educação, melhor emprego, e, consequentemente, as pessoas se tornam cada vez mais felizes nos lares e na cidade em que vivem. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa proposta junto à administração. Agora, secretário, eu me lembro que, na oportunidade em que o senhor estava à frente da pasta, um dos seus projetos tratava exclusivamente com relação ao abastecimento de água, e aí teve toda aquela discussão sobre a renovação da Corsã, não renova, enfim. O senhor ficou satisfeito com o desfecho que foi dado nesse período em que o senhor esteve afastado? Bem, Gleison, é público e notório que nós temos sempre a característica de sermos aliados e subordinados a uma hierarquia. Quando surgiu o problema água em Erechim, nessa administração, nós dissemos ao prefeito municipal, prefeito, a melhor, a melhor das soluções, hoje, é atender a nossa comunidade. A melhor atuação que nós podemos fazer é deixar o contribuinte satisfeito. Privatizar, conceder, continuar com a Corsã, parceria a nós, pouco importável. importável é que a população não teria mais a tristeza de ver o verão, não como o momento de você desfrutar dele, mas sim com a preocupação de faltar água. E o prefeito, muito sensível, entendia da mesma maneira e disse nós queremos o melhor por Erechim. E a estratégia, a meu ver, foi de colocar na mesa com a comunidade todas as opções que tínhamos. E aí sim, a iniciativa privada veio e fez algumas propostas até interessantes. E a Corsão não se manifestava, achando que como era concessionária, como tinha uma estrutura em Erechim, como tinha os equipamentos e ninguém iria tocar no seu trabalho e na sua atuação. Mas chegou um momento que o senhor prefeito foi tão feliz e tão positivo que disse ou sai a solução ou não. Aí a Corsão recuou estrategicamente e disse não, nós vamos contemplar o município de Erechim com aquilo que o prefeito está solicitando e que é de direito. E o prefeito foi muito claro. Volta para a Corsão? Sim. desde que assine um documento iniciando as obras dentro daquilo que nós projetamos. O que está ocorrendo no momento? Algumas atividades daquelas estão sendo exercitadas pela Corsão. Algumas licitações, alguns equipamentos, levantamentos estão sendo feitos. Mas a Corsão, e nós estamos chegando agora no segundo momento, ainda não temos o conhecimento claro, mas pelo que nós sabemos a Corsão ainda não firmou esse documento. Então, ela está exercendo atividade, está organizando o seu trabalho, mas ainda não está concretizado. E nós vamos, essa semana, ou a semana que vem, sentarmos com o conjunto da obra, com o prefeito, a vice, os secretários, e vamos ouvir deles em que pé está a situação e vamos fazer com que a Corsão pelo menos firme esse compromisso e inicie as obras como estava programado, como foi, ela divulgou, estando em Erechim dando entrevista. Então, eu tenho a certeza absoluta que isso irá iniciar concretamente. Por quê? Porque a área de abrangência do município de Erechim é superavitária para a Corsão. Então, ela tem interesse e com certeza irá firmar esse compromisso. Mas nós vamos cuidar junto com a administração de perto essa situação. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo e depois voltamos com o secretário Valmir Badaloch para falar um pouquinho sobre os projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Dentre eles, a feira Construir, a feira que já vem ocorrendo no município de Erechim com grande sucesso. Vamos ouvir dele um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Rápido intervalo e já voltamos com mais programa Direto ao Ponto aqui na TV Câmara. Muitas vezes a hepatite não aparece. Mas é coisa séria e com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto. Hoje conversando com os novos secretários que já faziam parte do governo municipal. Balmeiro Badalotti e Moacir Torme. Nessa segunda etapa, secretário Badalotti, vamos falar um pouquinho sobre a feira Construir 2012. uma iniciativa que faz parte da sua pasta e que o senhor liderou. E agora está de novo à frente da secretaria. O que podemos dizer sobre este evento? Bem, eu de certa forma estou satisfeito porque realizamos a primeira feira em 2009, realizamos a segunda edição em 2010 e já estamos na terceira já em 2010, 2011, 2012, me perdoe. Estamos na terceira edição da feira Construir e te diria assim, Inglês, que foi para nós uma surpresa desde a primeira edição, visto o grande número de pretendentes, o grande número de expositores interessados em participar de uma feira setorial. Nunca tinha se realizado uma feira setorial no município de Erechim principalmente em setores produtivos, economicamente expressivos como é, por exemplo, o caso da construção civil. Na primeira feira nós tivemos uma participação de em torno de 80 expositores. Já no ano de 2011 foram 120 expositores entre internos e externos e nesse ano de 2012 agora em maio que se realizará a terceira construir, nós temos uma previsão de uma participação de 160 expositores entre a área interna e externa. Quer dizer, duplicou desde a sua criação. Desde a primeira edição. Então, veja que da primeira edição para a terceira nós já temos um número dobro, duplamente já, né, de expositores. Foi duplicado. Então, e também a outra satisfação é de que os espaços estão todos eles já reservados e a maioria deles já com contrato assinado. Quer dizer, todos os que participaram das outras edições retornaram a participar porque entenderam e concretizaram muitos negócios nessas duas feiras que aconteceram e é, entendem que é uma oportunidade para a realização de negócios porque é uma feira específica de negócios. A construir uma feira setorial como acontece em outras regiões e nós temos como objetivo primeiro a realização de negócios, concretizar, dar sustentabilidade ao crescimento das empresas do setor e é isso que a feira proporciona além evidentemente de mostrar novas tecnologias, novos produtos, novos conceitos de construção que também é um objetivo da feira mas principalmente oportunizar a todos os expositores que lá participam a possibilidade então de realização de negócios e evidentemente a cadeia se multiplica com negócios, com crescimentos enfim né então a feira de construir 2012 está amplamente já trabalhada nós desde setembro do ano passado vimos junto ao Sinduscom que é o realizador da feira nós como entes públicos estamos colaborando estamos participando também no sentido de dar corpo mas o o realizador é o Sinduscom e o Sinduscom desde setembro do ano passado vem trabalhando já na edição de 2012 e por isso já está bastante adiantada principalmente a venda dos espaços que estão todos eles já tomados e a cada ano que passa a cada edição estamos tentando dar uma ênfase maior quer dizer mudar os conceitos esse ano nós teremos lá uma praça de alimentação bem vai estar bem montada para dar o suporte a todos que participam e aqueles que visitarão a feira nós teremos a participação das nossas universidades a nossa escola técnica oportunizando aos alunos a participação com trabalhos com novidades isso nós entendemos que é muito importante dar oportunidades aos nossos estudantes principalmente da área de engenharia arquitetura e afins para que eles possam apresentar então o seu trabalho ocorre de quando a feira vai ser realizada na primeira semana no primeiro final de semana do mês de maio de maio se eu não estou enganado é 2, 3, 4 de maio na primeira semana na primeira semana de maio a feira era realizada sempre uma semana antes na terceira semana do mês visto que junto com a construir ocorre também o feirão da casa própria que é patrocinado e realizado pela Caixa Econômica Federal que é nossa parceira desde o primeiro momento desde a primeira edição como esse ano existe a possibilidade da realização do Rally Internacional mais para na segunda quinzena do mês de maio nós antecipamos a data da construir para não coincidir visto que lá no Parque da CIE também se realizam as provas enfim toda o QG a logística do Rally também se dá no Parque da CIE então nós antecipamos para a primeira semana de maio 4, 5 e 6 de maio que será realizada então a terceira edição da construída e também o feirão da casa própria oportunidade em que grande parte da população espera por esse momento visto que a Caixa disponibiliza recursos disponibiliza linhas de financiamento para que o sonho da casa própria possa ser concretizado eu numa reunião que tive com a direção da Caixa Econômica me informaram de que esse ano vai haver um plus na oferta de financiamentos porque uma decisão de governo do governo federal em liberar parte dos recursos que estão depositados na conta do fundo de garantia do trabalhador será utilizado também para oferecer ao pretendente a possibilidade não só de aquisição da sua casa como também da reforma ou de ampliação então está sendo aguardado com grande expectativa este feirão para que então as pessoas possam atender as suas necessidades principalmente habitacionais que é um sonho de toda família tem um assunto aqui que eu tenho certeza que faz parte das duas secretarias o município de Erechim ele é conhecido por ser uma cidade com várias indústrias e um dos projetos que faz parte do governo que os senhores fazem parte é a ampliação do distrito industrial eu gostaria de saber que eu acho que a resposta pode ser o secretário Valmir está em condições de falar como está essa situação da ampliação dos distritos eu não sei qual dos secretário Valmir com relação ao distrito industrial então é uma das é uma das ações dentro da secretaria de desenvolvimento econômica todas são importantes mas eu consideraria que a ampliação das áreas industriais no nosso município talvez seja uma das ações mais importantes vocês devem ter uma demanda muito grande de empresas solicitando áreas ontem mesmo eu estava verificando esse número até para poder me interar porque quando deixei a secretaria no ano passado nós tínhamos um número que já passava de 120 empresas que estavam aguardando a possibilidade então de relocação de instalação de aumentar seus parques fabris ontem ontem eu estava olhando esse número e já passou de 160 hoje hoje o número de empresas que estão aguardando já ultrapassa 160 empresas então isso significa o que significa que nós temos um potencial muito grande nós temos um empreendedorismo em Erechim que é peculiar da nossa cidade até pela nossa descendência europeia alemães italianos que tem aquela que perseguem sabe os seus objetivos que tem um perfil empreendedor muito grande e nós no meu entender precisamos aproveitar isso na nossa cidade porque e oferecer a esses empreendedores a possibilidade então de ampliarem os seus negócios ampliarem as suas empresas enfim para que a gente possa com isso desenvolver alavancar o desenvolvimento do nosso município da nossa cidade o distrito industrial atual que passa de um milhão de metros quadrados não disponibiliza mais terrenos para a ampliação não temos mais porque a quarta etapa que está em fase final de implantação também já está toda ela comprometida e nós temos então a formatação de dois novos distritos industriais um localizado na saída para Concórdia as margens da BR 153 e outro na saída para Barão de Cotegipe as margens da BR 480 que já estão com a LP com licenciamento prévio por parte da FEPAM autorizado nós temos a LI em andamento do Distrito Industrial Norte já com os projetos sendo elaborados então eu acredito que num curto espaço de tempo ainda no ano de 2012 no segundo semestre nós teremos condições de já estar trabalhando e implantando o novo Distrito Industrial chamado Distrito Industrial Norte para que a gente possa então atender essa grande demanda que nós temos dessas empresas que estão aguardando essa possibilidade visto que na nossa cidade a dificuldade em encontrar uma área que possibilite a instalação de empresas tendo em vista várias questões que devem ser entendidas principalmente ambientais é muito difícil o nosso relevo enfim então nós estamos disponibilizando trabalhando forte para disponibilizar principalmente esse distrito maior que também compreende em torno de um milhão de metros quadrados que será implantado em partes visto que o investimento é muito grande então nós estaremos implantando nós temos uma área já adquirida que passa de 30 hectares mais de 300 mil metros quadrados que o município já adquiriu e nós estaremos trabalhando então nessa primeira etapa disponibilizando esses primeiros 300 mil metros quadrados as empresas que estão mais necessitadas nós temos empresas no nosso município que estão no gargalo não tem não tem mais como ampliar nós precisamos então trabalhar forte para que a gente possa possibilitar para que eles desenvolvam seus negócios muito bem secretário Moacir faltou dizer algo? não o que queremos dizer é convidar a nossa comunidade a participar da nossa administração com sugestões com críticas quando construtivas e com o objetivo de crescer nós temos hoje a sala de gestão coordenada pelas secretarias do coordenação e planejamento da fazenda e da administração buscando contemplar todos esses recursos que nós temos no município que fomos buscar fora então nós estamos trabalhando nesse sentido concretizar várias obras que estão em andamento principalmente principalmente no setor habitacional e educacional como na saúde temos muita coisa já realizadas e algumas por realizar convidar que estejam conosco nessa jornada nós viemos aqui para fazer esse trabalho de união entre o município o prefeito e a sociedade nós somos eleitos realmente para fazer essa tarefa e estamos buscando fazer com que a sociedade participe dessa nossa dessa nossa atividade convidamos agradecemos a oportunidade e estamos à disposição tá certo obrigado secretário de planejamento Moacir Torme secretário de desenvolvimento econômico Palmiro Badalotti obrigado pela sua presença obrigado foi uma oportunidade podermos estar conversando com a nossa comunidade e estaremos sempre presentes quando solicitados tá certo o programa direto ao ponto de hoje fica por aqui recebemos os novos secretários municipais de planejamento e desenvolvimento econômico mais informações sobre a TV Câmara o Poder Legislativo e o município de Erechim você já sabe acesse o nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br na sessão de vídeos toda a nossa programação está lá disponível para você 24 horas ficamos por aqui um grande abraço e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa